Fala, usuários de Minox! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do quadro Você Barbudo 2021, onde nós estamos acompanhando 18 evoluções com Minox e Deal, né? E como vocês já sabem, os 18 participantes foram divididos em dois grupos, o grupo dos Zero Fios e o grupo dos Cavagnacers. Hoje, nós veremos como estão os participantes do grupo dos Zero Fios após dois meses utilizando o Minox e Deal. E aí, como será que andam os resultados, hein? Nós veremos no decorrer do vídeo. Nosso primeiro participante, o Giovanni Ferreira, ele completou seu segundo mês de tratamento utilizando o Minox e Deal Kirkland. Nesse segundo mês, ele passou a utilizar duas vezes por dia. Então, aí estão as suas fotos de antes e com um mês de tratamento. E agora, temos as suas fotos após dois meses utilizando o Minox e Deal. Nessas fotos, podemos ver que os fios fininhos que tinham vindo aí no primeiro mês ficaram um pouco maiores e levemente mais destacados. Só lembrando que ele ainda está usando biotina pura desde a segunda semana de tratamento e sobre sua evolução, ele comentou o seguinte... Aonde não tinha peso, já começaram a nascer alguns e os que já tinham deram uma leve engrossada. Assim, não dá pra ver muita coisa ainda, porque eles são bem fininhos e a luz do dia, assim, não dá pra ver. Mas dependendo do ângulo que se olha, já dá pra ver alguns pelinhos. Assim, eu acho que por causa da genética, vai demorar um pouco mais do que o comum. Porque a minha genética é muito fraca, então... Mas eu tô bem satisfeito com o que já tá aparecendo, que assim, pelo menos eu já fico mais confiante, né? E dá mais determinação de eu continuar usando. E só ressaltando que nesse segundo mês, o Giovanni disse que não teve efeitos colaterais, tá? Nosso segundo participante, o Paulo Lima, ele completou seu segundo mês de tratamento utilizando o Binoxidil Kirkland, usando duas vezes por dia, manhã e noite. Estão aí suas fotos de antes e com um mês utilizando o produto. E agora, temos suas fotos com dois meses de tratamento. Nesse segundo mês, podemos notar uma quantidade maior de fios finos em sua barba, que estão bem mais destacados que no primeiro mês. Vamos ouvir agora o que o Paulo está achando dos seus resultados. Até então, Ricardo. Estou muito surpreso com esse resultado em dois meses. Porque, sinceramente, eu não esperava nesse tempo. Surpreso e alegre, né? Vamos continuar firme e forte. Sobre efeitos colaterais, ele disse que teve apenas ressecamento e coceira após as aplicações. Nosso próximo participante é o Cleiton Lima. Ele chegou ao segundo mês de tratamento utilizando o Binoxidil Kirkland e usando apenas uma vez por dia, tá? Temos aí suas fotos do antes e com um mês de tratamento. E agora, temos aí suas fotos após dois meses utilizando o Binoxidil. Nesse segundo mês, os fios bem clarinhos que tinham vindo no primeiro mês cresceram. Começaram a pegar cor e também ficaram mais destacados em seu rosto. Sobre seu segundo mês de tratamento, ele disse o seguinte. Mano, os resultados estão indo bem. Os fios estão ficando mais pretos, mais longos. Aqui embaixo do queixo tem que preencher, mas está indo bem. Há dois meses, mano, não esperava isso tudo, mas está muito bom. A evolução está indo bem demais. Sobre efeitos colaterais, o Cleiton falou que teve apenas aparecimento de espinhas, tá? Agora, temos a evolução do William Langa. Ele chegou ao primeiro mês de tratamento utilizando o Binoxidil 15% da marca Tiosan, usando duas vezes por dia, manhã e noite. Temos aí suas fotos de antes e com um mês de tratamento. E agora, temos suas fotos após dois meses utilizando o Binoxidil. Nesse segundo mês, eu não percebi diferenças muito evidentes e conversando com o William, ele me disse que só teve aparecimento de velos em sua barba. Mano, por enquanto eu estou gostando dos resultados. Está meio lento, mas está vindo. Sobre efeitos colaterais, ele disse que ainda estavam nascendo espinhas. Apenas isso, tá? E o nosso próximo participante seria o Leonardo Mendonça. Mas ele disse que não vai dar mais para continuar com o projeto, tá? E assim, existem diversos fatores que fazem com que a pessoa pare de usar Binoxidil ou suspenda o tratamento, mas ele preferiu não especificar o motivo. Então aí está a sua foto de antes e com um mês de tratamento. E qualquer coisa, se o Leonardo voltar a usar, o canal estará sempre aberto caso ele queira compartilhar seus resultados. Temos agora a evolução do Edson Araújo. Ele completou seu segundo mês de tratamento utilizando o Binoxidil da marca Pente, utilizando todo dia, duas vezes por dia. Temos aí sua foto de antes e com um mês de tratamento. E agora temos esta foto aí após dois meses de tratamento, utilizando o Binoxidil, tá? Eu não consigo reparar em diferenças muito significativas na evolução dele, então é melhor que ele mesmo diga o que está achando sobre os seus resultados. Sinceramente, estou gostando bastante dos resultados. Provavelmente na foto não dá para reparar muito bem, mas a costeleta encroçou bastante, principalmente nesse lado direito do rosto. O esquerdo está um pouco mais lento ainda, mas o direito se desenvolveu bastante. E me olhando no espelho, colocando a lanterna, eu percebo novos fios. Sobre efeitos colaterais, o Edson falou que teve apenas pelos indesejados. Agora, temos a evolução do Arthur Nogueira. Ele completou dois meses de tratamento utilizando o Binoxidil Kirkland, usando duas vezes por dia. Temos aí a sua foto de antes e com um mês de tratamento. E agora temos esta foto aí após dois meses de tratamento. Ele disse que acabou não tirando foto dos dois lados, mas ele tinha essa foto aí. Onde vemos que sua lateral está com uma quantidade enorme de fios. Aparentemente finos ainda, mas isso é muito comum neste período de tratamento, tá? Então, Ricardo, eu estou achando o resultado muito bom. Estou achando que neste segundo mês o resultado foi bem mais brutal, assim, em comparação com o primeiro. Agora é só eu seguir em frente. Sobre efeitos colaterais, ele falou que teve apenas pelos indesejados ao redor dos olhos e também na testa. Nosso próximo participante é o Ramon Ramírez. Ele completou seu segundo mês de tratamento utilizando o Binoxidil Kirkland, apenas uma vez por dia. Temos aí sua foto de antes e com um mês de tratamento. E agora, temos aí suas fotos após dois meses utilizando o Binoxidil. Percebam que nessa região da costeleta tem uns fios mais aparentes. Apenas isso. Vamos ver agora o que o Ramon tem a dizer sobre a sua evolução. No mês anterior para esse mês, eu senti uma diferença bem boa. Não é tão visível a câmera porque os pelos são bem finos, mas já está bem mais preenchido e deu uma escurecida também. Aparentemente está bem mais volumoso que o mês passado. Estou gostando. Se a evolução seguir nessa velocidade mês a mês crescendo um pouquinho, acredito que com um ano já vou estar com a barba fechada. Bom, e sobre efeitos colaterais, o Ramon falou que teve apenas ressecamento. Nossa última evolução é a do Jorge Lohan. Ele chegou ao seu segundo mês de tratamento utilizando o Binoxidil Kirkland duas vezes por dia. Temos aí a sua foto de antes e com um mês de tratamento do Jorge, tá? E agora temos suas fotos com dois meses utilizando o Binoxidil. Os fios que ele já tinha antes do tratamento ainda estão mais destacados. Porém, os novos fios que preencheram a sua barba já estão bem mais escuros que no mês anterior. O Jorge disse que está com dificuldade na região dos conectores do lado esquerdo e espera que preencha mais que isso. Porém, ele acha que está evoluindo bem e se está tendo de apenas dois meses de tratamento, está seguindo bem. Sobre efeitos colaterais, ele disse que vieram mais pelos indesejados, agora nas costas, ombros e braços. E estes foram os resultados do grupo dos zero fios após dois meses utilizando o Binoxidil. Pouco a pouco, os fios que vieram lá no primeiro mês eles estão crescendo, engrossando e também pegando cor. É óbvio que ainda não houveram mudanças bruscas na aparência, né? Mas, cara, eles ainda estão com dois meses, tá? Que ainda é início de tratamento. Mas é só eles continuarem utilizando certinho que com certeza os resultados vêm. Bom, daqui a um mês nós voltamos com novas atualizações, tá? Do grupo dos zero fios. E não esqueçam que ainda esta semana nós teremos vídeo aqui no canal mostrando como está o grupo dos Carvanhackers após dois meses utilizando o Binoxidil. Então, fiquem ligados, tá? Pessoal, se gostaram do vídeo não esqueçam de apertar aí no botão like, tá? Teu like fortalece demais o conteúdo e não custa absolutamente nada para você. Então aperta aí no botão like. Vocês podem comentar também alguma coisa que vocês acharem interessante alguma crítica, elogio podem comentar aí embaixo que eu estou sempre lendo os comentários, tá? E, meu querido se você é de casa novo no canal de dicas saiba que eu trago sempre conteúdo relacionado que, inclusive, pode ser muito útil para o seu tratamento. Por isso, considere aí inscrever-se no canal de dicas que é o seu canal de Minoxidil. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho